Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como ficar estiloso usando roupas básicas. Tem a galera que acha que roupa básica é uma roupa sem graça e tal, que não vale a pena você ter no teu guarda-roupa. E eu tô aqui pra te provar que a roupa básica, ela é a base do nosso look. É em cima dessas peças que a gente monta o nosso look ali estiloso e ela ajuda o look não ficar exagerado. Porque cara, não adianta você sair tacando várias peças super estilosas, hypadas e aí vai ficar em conflito e o seu look vai ficar o que? Exagerado. E aí as roupas básicas elas estão aqui justamente pra dar aquela quebrada ali e o look não ficar exagerado, beleza? Então você precisa ter roupa básica no teu guarda-roupa. Os looks que eu vou mostrar pra vocês, as roupas básicas que eu vou usar vão ser essas três camisetas aqui. Que é uma camiseta preta, que olha, se você não tem uma camiseta preta lisa no teu guarda-roupa, seu guarda-roupa com certeza está incompleto. Porque a camiseta preta é tipo um top 5 das peças que todo homem tem que ter no guarda-roupa. A camiseta branca, na real, essa daqui ela não é branca, ela é off-white. Mas eu quero mostrar essa porque tem uma galera que tem receio de usar roupa branca porque suja muito, às vezes encarde, não consegue cuidar da roupa. E aí ela acaba ficando amarelada, então se você é uma dessas pessoas, vai pro off-white porque não vai ter esse problema. Porque o off-white não é aquele branco, sabe? Muito forte. E aí você vai conseguir usar sem ter esse medo de sujar com muita facilidade. E a terceira camiseta que eu vou usar nesse look aqui é essa daqui azul marinho. Gente, são três peças que você precisa ter no teu guarda-roupa. O azul marinho, ela é um plus, mas é interessante você ter que eu vou mostrar quanto look estiloso dá pra usar com a camiseta azul marinho. Mas assim, a branca e a preta é indiscutível. Você precisa ter uma dessas no teu guarda-roupa. E se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Bora lá! Primeiro look que eu separei aqui que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui. É um quase all black. Eu não sou do tipo que curto um look total all black. Eu gosto por algumas ocasiões, mas eu prefiro colocar uma peça, sabe, de uma cor diferente. Eu acho que o look fica muito mais estiloso. Se você é do time all black, faz essa experiência e depois tu me conta. Coloquei a camiseta preta básica, coloquei esse short de moletom e no pé eu coloquei esse tênis amarelo da Vans. Esses tênis de lona com solado de borracha, eles estão super em alta. E aí eu ia botar um preto, poderia colocar um preto, mas eu quis colocar um amarelo. Ponto focal desse look ficou todo no tênis. Complementei com alguns acessórios, mas se liga como que a camiseta preta ficou super estilosa nesse look aqui. E aí olha esse outro look que eu montei também com a camiseta preta. Coloquei essa calça que é uma calça de algodão com corte de alfaiataria. E aí eu coloquei essa calça com a camiseta preta básica. Camiseta básica, fica muito estiloso com calças de alfaiataria ou bermudas de alfaiataria, short de alfaiataria. São peças que se complementam muito bem e faz o look ficar estiloso. Esse aqui tem duas vertentes que você pode usar esse look aqui. Você pode colocar ele tanto por dentro da calça, como você pode colocar por fora da calça também. E aí vai de acordo com o seu estilo, com o lifestyle que você leva. Eu confesso que eu costumo usar os dois tipos, tanto por dentro da calça, quanto por fora da calça. Como a calça xadrez já chama uma atenção, ela é o ponto focal desse look aqui. Eu coloquei esse tênis aqui, que é um tênis de uma modelagem mais robusta. Esse tênis é da reserva. Percebe como que a camiseta básica, ela dá a base para o nosso look? Ou seja, ela deixa as outras peças sobressaírem. Mas isso que faz o look ficar estiloso. Porque se você bota todas as peças com muito destaque, acaba que você fica exagerado. Então, se liga só como que esse look aqui ficou bem legal. Outro look que eu quero mostrar para vocês, dessa vez já é com a camiseta branca, que é essa off-white que eu estou usando aqui. Coloquei com essa calça jogger aqui. Essa calça é muito estilosa. E aí eu quero fazer um parênteses aqui, que é o seguinte. Até falei esses dias lá no meu Instagram. Essas calças que tem zíper na barra, não é para você deixar o zíper aberto e a calça arrastando, varrendo a rua, não. O que acontece? Não sei se vocês já passaram por isso. Você colocar uma calça jogger, ou uma calça skinny, ou uma slim fit, que às vezes a boca dela é tão justa, que na hora que você vai colocar o pé, cara, você tem dificuldade de enfiar o pé na calça. Eu já passei por isso. E aí, o que eles fazem, né? As marcas que têm um pouco mais de conceito, se preocupam um pouco mais com estilo, com design, caimento, eles colocam esse zíper na barra. O que acontece? A gente abre o zíper, encaixa o pé e depois a gente fecha o zíper. Se você tem alguma calça dessa, é para você usar esse zíper fechado. E aí, coloquei aqui no pé esse tênis aqui, que é o Fila Track. E geralmente, quando eu mostro esse tênis, vocês me perguntam qual a marca, qual o nome. Então, ele é da Fila, e é o Fila Track. E se liga só, como que esse look ficou bem estiloso, e acaba que o ponto focal desse look ficou aonde? Na camiseta básica, branca. Se liga só, como que esse look ficou bem estiloso, e assim, não ficou too much, sabe? Não ficou exagerado. Ficou aquele look que a gente olha e fala, pô, tá bem estiloso, tá legal e tal, mas não tá exagerado. E aí, para complementar, eu coloquei esses acessórios de corrente aqui. E esse próximo look é para provar que as camisetas básicas, elas podem passear entre os sete principais estilos masculinos. Mostrei o primeiro look, que foi o esportivo, com a bermuda de moletom. Coloquei no segundo look, que foi com a calça xadrez, que é um estilo mais criativo. O terceiro look, que foi um estilo mais urbano, com a calça jogger. E agora, um estilo mais refinado. Coloquei aqui uma calça de alfaiataria, com um tecido mais fino. Coloquei a camiseta off-white e coloquei esse blazer por cima. Ah, e no pé, eu coloquei esse tênis, que é um tênis branco. Na dúvida do que você vai colocar no pé, pode colocar um tênis branco também, que ele também faz parte do top 5, das 5 peças que a gente precisa ter no nosso guarda-roupa. Esse look aqui dá tanto para você usar, de repente, para você ir em um almoço de negócios, até mesmo um jantar de negócios, ou um jantar que seja mais refinado. Dá para você usar para trabalhar, olha só, até peguei essa mochila aí, que é uma mochila de lona. Dá para você botar tanto uma mochila de couro, como essa outra aí, que é uma mochila de lona. Olha só como que é um look bem estiloso, usando o quê? Camiseta básica. Olha esse aqui agora. Montei esse look aqui, que é um look para treinar. Coloquei a camiseta off-white com esse short preto. Poderia ter montado também esse look aqui com a camiseta preta. Coloquei essa meia aí, que vai até o meio da canela, e esse tênis aqui, que é um tênis de corrida. Gente, esse look aqui ficou muito estiloso. Eu curto muito treinar com esse estilo. Às vezes eu boto um look mais básico, e aí eu coloco uma meia de cano alto e um tênis com uma cor diferente. Olha só como que dá um pá ali no look. E essa meia de cano alto, ela é da mesma marca das camisetas que eu estou mostrando. Todas essas camisetas que eu estou mostrando aqui no vídeo, elas são da Insider, e a meia que eu mostrei no look anterior também é da Insider. Gente, a Insider é uma marca que, além de prezar pela qualidade dos tecidos, porque os tecidos das camisetas, das meias e até das cuecas da Insider, que eu já mostrei aqui no canal para vocês, são tecidos tecnológicos. Ou seja, eles são antibacterianos, anti-odor. E assim, são tecidos que, se você guarda ele assim, a camiseta até amassa. Mas depois que você bota no corpo, ela vai desamassando sozinha. Então, para quem curte praticidade no dia a dia, os tecidos das camisetas da Insider são perfeitos para você. E além disso tudo que eu falei aqui, ela tem um ótimo caimento. Que, para mim, uma das coisas mais importantes em roupas básicas são o caimento. Porque acontece, às vezes a gente consegue encontrar, sim, roupas básicas aí, por preço baixo, consegue encontrar em qualquer esquina, mas ter um bom corte, um bom caimento, cara, isso não é para qualquer camiseta, não é para qualquer marca. Então, a Insider ainda entrega para a gente o corte e o caimento e fora a durabilidade. Essa aqui que eu estou gravando esse vídeo para vocês, também é da Insider. Eu tenho essa camiseta aqui, já deve ir por uns sete meses. E olha só como que ela está novinha a bola, não está aquela bola desgaçada, não está cheia de bolinha. Por isso, vale a pena você investir nas camisetas da Insider, nas meias, nas cuecas, porque tem todo esse combo aí de tecnologia, de durabilidade, caimento. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site da Insider. E eu vou deixar também o copom de desconto, que é Thiago12, que te dá 12% de desconto em qualquer produto lá no site da Insider, beleza? Então, vai estar aqui na descrição do vídeo. Bora lá para o look, o primeiro look que eu montei com essa camiseta aqui, azul marinho. Coloquei essa calça cinza com corte de alfaiataria, com tecido mais fino. Coloquei a camiseta azul marinho por dentro da calça e um tênis branco. Gente, look estiloso demais. Camiseta básica, olha só como que ela faz o look ficar estiloso na medida. E aí, meu filho, se você vai usar esse look aqui durante o dia, tu bota um óculos de sol, tem para ninguém, só tem para tu. Próximo look, eu tirei a calça de alfaiataria e coloquei um short de moletom cinza com um slider preto. E coloquei essa shoulder bag, olha só como que fica legal. E aí, para a galera que está curtindo esse estilo de acessório de pérolas, de corrente, olha só como que com a camiseta básica ele fica bem estiloso. Coloquei esse cordão aqui de pérola, né? Metade de pérola, metade de corrente. Coloquei esse outro cordão mais fininho de prata. Gente, look estiloso demais. Para você que vai dar uma volta no shopping, pelo menos no Rio de Janeiro a gente costuma andar assim, né? Aqui em São Paulo, a galera já não costuma ir tanto ir para o shopping nessa vibe aqui. Já colocaria um tênis aí no pé. E aí, como eu não poderia terminar esse vídeo aqui, sem falar do básico, do básico aqui, dos looks básicos, que é uma calça jeans com uma camiseta branca, que no caso eu coloquei essa off-white. Olha só como que esse look aqui ficou bem estiloso. E é um básico, é um básico e um clássico do guarda-roupa masculino. E esse look aqui, você pode colocar um tênis de lona no pé, você pode colocar uma bota, você pode colocar um tênis mais robusto. Gente, vai funcionar porque tá uma base bem feita. Calça jeans e camiseta branca, gente, não tem erro. Eu fui numerando todos os looks aqui para vocês. Me conta aqui nos comentários quais desses looks aqui você mais curtiu, qual que você já usa, qual que você olhou e falou cara, eu acho que eu vou ficar bem nesse look aí, vou investir nesse look. Me conta aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o básico, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Não esquece, cupom de desconto da Insider tá aqui na descrição do vídeo, junto com o link, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho